Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Jonathan Zouar, João falando com mais um vídeo, galera Eu sei que eu, vamos dizer, fiquei muito tempo sem trazer vídeo, mas hoje eu não vou trazer vídeo de Minecraft Hoje eu vou trazer um vídeo de joguinho, eu acho mais ou menos legal, mas beleza O nome do joguinho se chama isso, ah.io, mas se você for falando com a história, você escreve agora Mas já estou no nível 7 aqui, né, beleza, e o meu nome é João, então vamos entrar aqui pra gente começar um vídeo Uh, já fui comigo, que paia, mas beleza galera, já bora, nossa, tá sendo muito legal jogar agora Nossa, não, essa bola aqui não faz nada, nossa, ave maria, nossa, quase que eu fui comigo Como é que você está filmando, essa porcaria? Espero Para de xingar Como é que você está filmando? Filmando com o aplicativo aqui Ih, galera Nossa, que tamanho disso Não, até que é pequenininho Meu aplicativo está aqui de lado, ó, que está gravando Pera aí, deixa eu pausar aqui, galera Esse que é o aplicativo que está gravando Ele grava tudinho para mandar para o outro Não dá para você mostrar agora, só tem a tela Beleza Para de xingar Beleza, galera Nossa, nossa Hoje vai ter três vídeos, tá, galera De dois na noite, um em um agora Mas vai ter mais um que eu vou fazer aqui Vai ser vídeo surpresa E o vídeo surpresa vai ser massa demais Vai ser de outro joguinho O joguinho eu acho muito pobre Eu acho que é da bichinha, é demais De outro jogo, na verdade Nossa, quase que esse dog aqui me come Ai Nossa Galera, eu sou muito ruim nesse negócio E podre, né E podre E devido a esse carro que é bosta Nossa Ele só está uma pequenininha É isso? Ó Nossa, velho Que pé de deve Pé de deve? Não, eu não entendi isso que eu falei agora não, galera Aí Nossa, nossa Você já entrou no bicho que você põe na casa do outro Eu tô aqui na casa do meu primo Pé, esse cara tá gravando vídeo na minha casa Só porque eu pedi pra ele gravar Ele tá gravando Ele não grava na casa dele Mas quer gravar uma casa do outro Eu não pedi pra eu não gravar vídeo na casa dele Aí Vim aqui e gravei Mas beleza Nossa Nossa Minha voz tá meio Galera Pera aí Pronto Galera, e ele tem a massa ali É isso daqui É o tamanho do meu negócio O tamanho do meu negócio é 27 Então Eu tô com o tamanho 27 E cada hora eu vou com o tamanho maior Tipo esse cara que Ele deve tá com o tamanho Muito caro Agora Meu primo é o Felipe aqui, galera O Felipe e o Henrique É O Henrique não tá aparecendo no vídeo Tá lá mexendo no tablet do Arthur Campos Que é meu irmão Falando nisso O Arthur Campos não faz nenhum vídeo, né? Certo Cara, vou roubar essa paca Eu acho que vou com o tablet Beleza, galera Dá pra parar aí Eu tô gravando o vídeo Nossa, galera Que gente A gente não se dá bem, né? A gente se dá mal Quem bate mim, bate o outro Arthur, já vou avisar Se bater em mim Eu vou bater em você Me fingir bem bem assim Eu me deixo Eu não se defender Eu soube só Beleza Ah, onde é que eu tô falando, mãe? Ah, agora Eu tô ficando bastante tempo sem morrer, né? Mas tá arriscado Nossa 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 Não Que bosta Que bosta Nossa Mas beleza Nossa, nossa, nossa Galera, eu sei que tá bugando aí O próximo vídeo Vai ser um vídeo surpresa E eu vou trazer um vídeo no Minecraft É porque foi muito tempo que eu não mando um vídeo pra YouTube, né? Mas eu já tô... Eu já tava pensando que eu põe a maquiagem Nossa, põe a maquiagem Caralho Eu nem lembro mais como é que eu escrevia Eu acho muito fácil, só que eu não lembro Como é que ele é Comendo a galerinha Ainda não tô comendo as galerinhas Ainda não tô comendo as galerinhas Mas eu quero ficar maior pra comer Eu já tô no 53 Eu tô no 90, alguma coisa assim Eu como esse cara Nossa, esse cara aqui é muito grande Eu não consigo comer ele Eu ia trazer ele pra comer ele Mas eu não consegui Olha esse cara aqui Nossa Nossa Vem cá, Alô Não, 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 não Aqui não Aqui não tem pra ninguém Já tamo crescendo Ficando enorme Meu Deus Meu Deus Caraca Que isso Na hora eu tava saindo bem, galera Nossa, minha mão tá suando WTF Minha mão começou a suar aqui Beleza Beleza, galera O vídeo vai ficando por aqui E falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau